Olá meus amores, eu sou a Patrícia Portilho e para quem ainda não me conhece E esse vídeo aqui é mais um do nosso Arte Desafio O Arte Desafio é um quadro do nosso canal juntamente com outros nove canais do Youtube E todo mês no dia 27 às 14 horas nós postamos vídeos com materiais reciclados Esse mês o material proposto foi garrafa pet Mas como este mês a gente está completando um ano de grupo Nós além do material fizemos também a proposta do tema E o tema foi festa Nós fizemos um puff para você criar espaços na sua festa de acordo com a sua decoração Deixa esse like aí bem azulzinho Se você não for inscrito se inscreve E vamos lá ver como a gente fez esse puff Os materiais eu vou deixar aqui no box de informações para ninguém perder nada E nós vamos começar juntando as 19 garrafas pet Vai botando as garrafas e envolvendo com fita adesiva daquela larga Para ficar bem firme Vai colando aos poucos se você estiver sozinho E vai enrolando Enrola elas para elas ficarem bem apertadinhas com essa fita adesiva Corta papelão Coloca em cima as garrafas Risca com uma caneta e corta o papelão duas vezes Para colocar no fundo e na parte de cima Aqui nós utilizamos uma espuma grossa para a parte do assento E uma mais fina para ficar embaixo Para poder ficar todo fofinho Essa mesma espuma fina A gente colocou em volta de todas as garrafas E você pode prender com durex mesmo E aí agora a gente está usando uma pelúcia Para ficar bem fofinho Com o tema de zebra Então você pode usar para uma festa safari E pode usar também para decorar Depois do aniversário a gente vai colocar no quarto Agora é só colocar em volta de tudo Alfinete Depois que ele estiver todo alfinetado A gente vai costurar A mão mesmo Eu estou fazendo a mão para mostrar que é possível fazer a mão Não precisa de máquina E depois que ele estiver todo costurado Você vai tirar a parte de baixo É cortada no meio para poder tirar E desvirar Olha lá como é que fica a costura A costura fica ótima, perfeita E vamos vestir novamente o puff Prestando atenção em vestir para o lado da espuma mais grossa Que é a mais fina ficar para baixo E agora é só costurar o fundo E o puff está pronto E eu aproveitando aqui Já dá aquele like bem azulzinho aqui para a gente Costurou o fundo todo Está pronto Agora é só virar o contrário Pode sentar Fica super resistente É isso gente Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Deixem um like aqui para a gente E aí gente Gostaram? Bem fácil, né? Bem prático Dá para fazer para usar na festa Dá para também usar em casa depois É confortável E sai bem baratinho Se você não tem tempo para juntar as garrafas Você pode comprar em algum ferro velho Com 5 reais Você compra bastante garrafas E ficou além de bacana Comfortável Não deixe de assistir Os outros 9 canais O que eles fizeram por lá, tá? Já deixe o seu like aí E no box de informações Está o link lá para os outros canais Vai lá ver o que eles fizeram por lá E até o próximo vídeo O que eles fizeram por lá, tá? E aí E aí E aí E aí E aí O que eles fizeram por lá, tá? E aí